...porque eles fazem atacada, fazem tudo, brilhando pela frente, não tem porquê eu tirar minha vida e tirar a vida de um companheiro. Mas a gente não entrou na corrupção e por isso que a gente virou carga marcada, virou corriga deles para não defender, eles usaram a gente como escapatória da corrupção. E aí